Posicionar agora a Patrícia Piaça, ela está lá no estádio Serra Dourada, onde daqui a pouco deve ter continuidade, né? O trabalho de perícia, a Polícia Técnico-Científica vai fazer um trabalho. Já fizeram aquela primeira parte, mas certamente agora uma pesquisa ou investigação mais detalhada, aí onde a rampa caiu durante esse show de rap no domingo. Patrícia, boa tarde pra você. Oi, Luários, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo de casa. Exatamente, ontem já foi feita uma perícia, uma equipe da Polícia Técnico-Científica esteve aqui no estádio Serra Dourada pra poder fazer análise dessa estrutura que acabou desabando aí, deixando cerca de 40 pessoas feridas. Hoje mais cedo eu conversei inclusive com um perito criminal que esteve aqui, que disse que vai inclusive, já solicitou pra organização do evento, o manual dessa estrutura, toda a documentação, ela tem que ser checada pra saber se tudo seguia ali as normas de segurança. É uma estrutura que a gente já falou aqui que tinha o alvará, poderia ter sido montada, foi fiscalizada antes pelo corpo de bombeiros, mas infelizmente acabou cedendo quando estava cheia de gente em cima, Luários. Hoje então a Polícia Técnico-Científica dá continuidade a esse trabalho. A informação que a gente tem é que inclusive eles já estão aqui no estádio Serra Dourada, eu vou tentar falar com um desses peritos pra dar detalhes pra gente, né? Por quê? Dessa continuidade desse trabalho, o que eles vieram fazer especificamente hoje aqui. É um trabalho, esse laudo, o resultado desse laudo pode demorar um pouco a sair, justamente porque depende da organização do evento também disponibilizar esses documentos necessários pra aprofundar nesse estudo, nessa análise dessa estrutura. A Polícia Civil inclusive quer saber o que provocou esse acidente pra responsabilizar, achar um responsável por tudo o que aconteceu. Por que que essa estrutura não suportou a capacidade, se era apenas uma estrutura de acesso ali, se precisava ter o controle de público em cima dessa estrutura, porque existe a informação de que algumas pessoas em determinado momento ficaram ali de cima assistindo ao show e não apenas passaram, né? Fizeram aquela estrutura de passagem. Tudo isso a polícia quer saber. O Luares, o que provocou esse acidente que causou aí cerca de 40 feridos que foram levados pra hospitais de Goiânia e também de Aparecida de Goiânia. A gente, inclusive, tem a fala de uma das vítimas, a Letícia, que segue internada lá no Hugo. Vamos ouvir o que ela falou. E o que era pra ser, assim, realização de um sonho, acabou sendo um dos piores dias da minha vida. Uma estrutura lá do festival cedeu, como muitos de vocês já sabem. E não só eu, como muita gente do festival que machucou, que tá froturada, tá aqui no mesmo hospital que eu, inclusive. E, assim, a gente não recebeu nenhuma assistência da galera do Repo Mix, da organização, de ninguém. A gente não foi nem procurado. E, assim, é muito difícil vir aqui falar sobre isso, porque é um momento que dói muito. Porque eu mesma achei que eu ia morrer. Mas é um apelo, porque eu, por exemplo, tô com uma fratura na coluna e até agora eu não consegui fazer a ressonância e o raio-x que eu preciso. Porque eu vi pessoas com o fêmur quebrado, entubado. Tem muita gente com fratura exposta. Foi, assim, assustador. Igual eu falei, eu mesma pensei que eu ia morrer. Então, é um apelo pra quem puder compartilhar, quem puder ajudar a gente. Porque não é só eu, todo mundo que tá aqui, todo mundo que tá aqui tá ruim, tá precisando de ajuda. E ninguém recebeu assistência do Repo Mix. Pois é, mais uma vítima reclamando, né, dessa falta de apoio. Mais cedo eu estive com a mãe de uma outra Letícia, que está em um hospital particular, que também teve fraturas no tornozelo, na perna, que reclamou dessa mesma questão, que não teve apoio nenhum, que ninguém foi procurado até agora pra receber esse apoio dado pela organização do evento. E a gente lembra que tem uma moça, né, a Giovana Salerno, que continua em estado grave, respirando com a ajuda de aparelhos. Oloares. E aqui na nota de esclarecimento do Rep Mix Festival, que é um evento organizado pela Audio Mix, a nota eles chamam aqui de incidente, Patrícia. Esse tanto de pessoas machucadas, e a nota fala, estamos apurando o incidente. Ocorreu um incidente quando parte de uma rampa que dava acesso ao front stage cedeu. E aqui na nota do Rep Mix Festival, fala o seguinte, que eles estão identificando as vítimas para prestar apoio e atendimento necessários. Ou seja, essas vítimas estão todas sendo atendidas em hospitais públicos. Ninguém, tem inclusive hospital com raio-x estragado, que estão tendo que fazer exames fora. Ou seja, a organização do evento não está dando nenhum tipo de ajuda, segundo os familiares. Eu estou aqui recebendo muitas pessoas aqui me falando, inclusive eles trancaram as redes sociais aí, tanto da Rap Music quanto da empresa organizadora, trancaram as redes sociais para ninguém xingar, comentar, falar mal ou cobrar alguma coisa. É um absurdo. A Patrícia Piazza, então, está acompanhando. A Patrícia Piazza 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 P